Opa, Tata! Eu quero ver você se movimentar por mim! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Show a preguiça! Pra começar o seu dia com mais disposição Faça um bom exercício de respiração Respire bem fundo até encher seu pulmãozinho Tem seguida vai soltando o ar devagarinho Não tenha pressa, faça tudo sem se cansar Arranje um espaço pra você se movimentar Vamos lá! Se escolhe uma música alegre e põe pra tocar Que legal! E vai! Deixa seu corpinho e acompanhe cada beat Não se esforce muito ou perdeça o seu limite Levante cedinho, não deixe a preguiça te pegar E cante chô preguiça, chô preguiça Se ela quiser te pegar Chô preguiça, chô preguiça, chô preguiça Agora eu não posso parar Sai embora! Chô preguiça, chô preguiça Não venha aqui me atrapalhar Chô preguiça, chô preguiça Chô preguiça, chô preguiça Agora eu preciso estudar Ha-ha! Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Chô preguiça, sai fora! Ha-ha! Pra começar o seu dia com mais disposição Faça um bom exercício de respiração Respire bem fundo até encher seu pulmãozinho Em seguida vai soltando o ar devagarinho Não tenha pressa, faça tudo sem se cansar Ha-ha! Arranche um espaço Pra você se movimentar Movimentando todo mundo Escolhe uma música alegre Põe pra tocar Mexa seu corpinho e acompanhe cada beat Não se esforce muito Obedeça seu limite Levante cedinho Não deixe a preguiça te pegar Que cante chô preguiça Chô preguiça Chô preguiça Se ela quiser te pegar Chô preguiça Chô preguiça Chô preguiça Agora eu não posso parar Sai fora Chô preguiça Chô preguiça Não venha aqui me atrapalhar Chô preguiça Chô preguiça Chô preguiça Agora eu preciso escutar Sai fora Chô preguiça Chô preguiça Chô preguiça Se ela quiser te pegar Chô preguiça Chô preguiça Chô preguiça Chô preguiça Chô preguiça Agora eu não posso parar Sai fora Chô preguiça Chô preguiça Chô preguiça Não venha aqui me atrapalhar Chô preguiça Chô preguiça Chô preguiça Chô preguiça Chô preguiça Agora eu preciso escutar Tchau!